Podcast Tricolor, falando do São Paulo Futebol Clube. Galera, São Paulo 0, Palmeiras 0. Palmeiras 0, São Paulo 0. Jogo no Allianz Parque. E o futebol, ele é um jogo encantador. É um jogo que apaixona tantas milhões de pessoas por causa disso, por causa do imponderável. É um jogo de esporte coletivo, onde tudo pode acontecer. Por mais que você tenha um adversário com muita superioridade em termos de competitividade, qualidade técnica, e muito superior, que não é o caso. São Paulo e Palmeiras, pra mim, se equivalem. O Palmeiras hoje está um pouco acima do São Paulo, apenas em termos de organização. E na qualidade de alguns jogadores. Mas, por ser tratado de um clássico, e da história, da rivalidade, sempre acaba sendo um jogo muito igual. Mas o futebol, ele é muito apaixonante por conta disso, por conta desse imponderável, que você sempre tem chance. Até o apito final do árbitro existe a possibilidade de vitória. É diferente, por exemplo, no voleibol, no basquetebol, no handball. No futebol, no futebol do salão, o imponderável é muito mais presente. Você tem jogos muito mais equilibrados. Foi o que aconteceu hoje, nessa tarde, em domingo, na capital paulista, no Allianz Parque. No jogo São Paulo 0, Palmeiras 0. Palmeiras 0, São Paulo 0. Palmeiras 0 é o mandante do jogo. E um jogo que a estratégia do São Paulo, tática, foi jogar no erro do adversário. Eu tinha apostado ali, no início da manhã, uma rápida análise tática, com jogadores que eu escalaria. Não quis arriscar a provável escalação, porque existia uma dúvida se o Rogério ia mudar o sistema das duas linhas de quatro jogadores, dois no ataque, pra jogar com a linha de três. Que foi o que aconteceu. E como ele jogaria. Eu, na escalação que eu colocaria, eu coloquei esses três zagueiros que ele jogou, e que, por sinal, foram muito bem, até um determinado momento. O Miranda, o Ferrares e o Luizão. E o Luizão, o Miranda no meio, né? Só que eu teria tirado o Pablo Maia e teria já entrado com o Igor Gomes desde o início do jogo. Não foi isso que o Rogério fez. O Rogério foi ainda mais conservador, e optou por manter o Pablo Maia no meio-campo junto com o Nestor. junto com o Nestor, pra compor ali esse meio-campo do São Paulo. Na verdade, no desenho tático que foi apresentado pela TV, o São Paulo tava num 3-4-3, mas o posicionamento sem a bola era um 3-5-2, porque o Patrick vinha compor o meio-campo junto com o Nestor e o Pablo Maia, e junto com os dois laterais alas. E ali, na ala justamente, na minha opinião, eu achava que o Rogério poderia escalar o Wellington desde o início do jogo, e por sinal, o Reinaldo não foi nada bem nesse jogo. Teve uma chance ali no início do jogo que poderia ter facilitado bastante o jogo pro São Paulo. Uma bela jogada, inclusive dos dois alas, né? O Igor Vinícius ganhou uma jogada e foi carregando e fez um passe na diagonal encontrando o Reinaldo pra ter cruzado. Pra fora, né? Faltou ali um pouco mais de qualidade, que era o que se espera do Reinaldo. Inclusive, ele ganha a posição do Wellington apenas pela qualidade, porque nos outros quesitos ele deixa a desejar em relação ao que o Wellington oferece, mas a qualidade técnica do Reinaldo ainda é superior à qualidade do Wellington. Fato que o São Paulo precisa olhar com mais carinho também pra uma possível contratação do lateral esquerdo pro ano que vem, né? Que o Wellington e o Reinaldo dão poucas possibilidades pro Rogério Senna. Que modéstia parte, né? E prepara muito bem as equipes. Às vezes ele erra em algumas substituições, em algumas escolhas, né? Mas, normalmente, ele faz a melhor preparação e escala os melhores sistemas. Tanto é que o São Paulo e o Palmeiras se enfrentaram pela sétima vez nesse ano. Claro que o São Paulo teve um saldo negativo, perdeu quatro, empatou essa uma e ganhou duas partidas. Uma no Morumbi, né? Ganhou as duas no Morumbi, né? Pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela final do Campeonato Paulista. E perdeu quatro partidas, duas delas no Morumbi e, normalmente, o Palmeiras era superior ao São Paulo no Allianz, né? E eu volto lá no início do meu comentário falando do imponderável, do futebol, né? Porque o futebol é tão apaixonante. O futebol é um jogo de muito contato físico, é um jogo de muita pegada. E o São Paulo teve hoje muita intensidade, muita pegada, né? E os jogadores do Palmeiras, a torcida, inclusive, estavam reclamando que o São Paulo estava chegando mais firme. No início, mas, quando o time do Palmeiras que é um time rápido, que é um time insinuante, tem que jogar dessa forma. Até me fez lembrar um trecho de um livro que eu estou lendo agora, que é o livro Pirâmide Invertida, que é um ótimo livro sobre futebol, sobre história do futebol, sobre tática, que num trecho do livro conta que quando o futebol estava sendo modificada as regras na Inglaterra de futebol, quando surgiu, assemelhava muito ao rugby, né? Era um jogo que podia ser jogado mais com as mãos, né? Os jogadores, em determinadas partes do campo, podiam carregar a bola com as mãos e as regras foram se modificando até se formar uma unificação das regras do futebol moderno que a gente conhece. Mas isso levou anos e teve uma reunião da Federação, da Futebol Association, da Federação Inglesa de Futebol, onde eles se reuniram para unificar as regras e começaram a ditar as regras, uma regra do impedimento que o jogador não poderia estar à frente do mínimo dois adversários para poder fazer o gol e uma das regras que foi mudada era a proibição de chutes na canela dos jogadores, né? E teve um senhor que eu não vou lembrar o nome dele agora que ele se retirou da associação e tirou a equipe dele das competições de futebol porque ele era contra a proibição dos chutes na canela e a alegação dele que se proibisse os chutes na canela tiraria toda a coragem de se jogar aqui, que ele poderia sem qualquer um vir ali jogar e com o mínimo de habilidade na condição de bola teria vantagem, né? Porque o jogo era um jogo muito físico e graças a Deus, né? Houve essas mudanças de regra o futebol foi evoluindo e se tornou esse jogo tão apaixonante que a gente conhece que tem... É onde a estratégia de jogo prevalece, né? O posicionamento tático dos jogadores hoje é muito importante para se ganhar ou para se perder um jogo e dentro desse contexto acontece a expulsão de um dos zagueiros do São Paulo que era um dos pilares, né? Um zagueiro que estava jogando ali pelo lado direito da defesa neutralizando o ataque do Palmeiras que hoje tinha o Dudu o Merentiel mais centralizado e o Gustavo Scarpa aberto pelo lado direito para jogar com o pé trocado, né? E o Palmeiras, claro, que sentiu muito a falta do Rony, né? Mas o Palmeiras estava praticamente completo jogando contra o São Paulo desfalgado da defesa titular, né? Do Diego e do Léo embora muito contestados por alguma parte da torcida são os que estão mais entrosados e o São Paulo teve que optar por jogar com três zagueiros que praticamente não tinham jogado juntos nunca os três nunca tinham jogado juntos porque jogaram o Menino e dois jogadores mas Miranda, Ferraresi e Luizão nunca tinham jogado juntos inclusive o jogo do Atlético Mineiro que o São Paulo empatou em 0x0 em que o trio do Zaga foi muito bem também um jogo muito parecido com o jogo de hoje foi um 0x0 o trio do Zaga foi muito bem o Beraldo jogou e hoje o Ferraresi acabou ganhando a posição o Ferraresi foi expulso num lance que é uma jogada aparentemente infantil do Ferraresi mas se a gente perceber o início da jogada o jogador do Palmeiras ele agarra o Ferraresi e dificulta a movimentação então o Ferraresi tenta se desvencilhar e no movimento como eu falei antes do comentário o futebol é um jogo de contato houve uma mudança que proibiu os chutes na canela para tornar o jogo menos violento mas o futebol sempre foi um jogo de contato físico desde o início desde os primórdios lá de um jogo que se assemelhava muito ao rugby então essa jogada de escanteio é uma jogada muito semelhante de um jogado que acontece no rugby só que no futebol tem algumas coisas que é permitido e algumas coisas que não só que, porém, todavia, entretanto no início da jogada a bola estava parada e existe uma regra que eu acredito que deveria ser modificada também para melhorar a qualidade do jogo que é o agarrão com a bola fora de jogo é válido não é marcado nada mas inicia a movimentação antes da bola ser chutada o jogador não vai ficar paradinho estático e esperar a bola ser chutada ele vai estar buscando um espaço e nesse momento o jogador do Palmeiras estava agarrando o Ferrares o Ferrares tentou se desvencilhar acabou sendo mais usando um pouco mais de força desproporcionada acertou a cara do rapaz e foi expulso aí beleza não se contesta a expulsão o que eu contesto como torcedor é que quando o jogo é do São Paulo o olhar é diferente para todo tipo de lança esse tipo de lança acontece várias vezes nos escanteios em vários jogos aconteceu e nada foi marcado nada é marcado é um jogo do São Paulo importante contra o Palmeiras que o São Paulo está jogando até melhor que o adversário no momento do jogo o árbitro vai lá e dá cartão vermelho direto não dá nem amarelo dá cartão vermelho direto porque primeiro ele dá uma advertência dá o cartão amarelo deixa o cara e sobreavisa eu não posso agir dessa forma aí ah porque pegou no rosto do jogador beleza só que se fosse para o lado do São Paulo será que seria expulso deixa essa pergunta no ar será que se fosse por exemplo um jogador fazendo isso no Caleri que o Caleri também ele busca espaço ele fica no puxa e empurra com o zagueiro que é do jogo faz parte do jogo mas aí se fosse o Caleri tomar uma cotovelada do jogador será que seria expulso para o São Paulo parece que tem um peso e a medida é diferente então quando acontece o inverso é diferente e no jogo depois desse desse lance acabou ficando totalmente favorável para o Palmeiras e entra de novo a questão do imponderável do futebol né que é o Palmeiras era super favorito desde o início do jogo todo mundo na memória com os jogos da final do campeonato paulista que o Palmeiras amassou o São Paulo o São Paulo não viu a cor da bola um jogo que valia muito para o São Paulo tinha uma vantagem de dois gols e não conseguiu segurar e o Palmeiras amassou o São Paulo e ganhou então todo mundo esperando que fosse um jogo parecido inclusive o jogo da Copa do Brasil que o São Paulo tinha uma vantagem por mínima que fosse também o São Paulo sofreu bastante o Palmeiras até teve um pênalti naquele momento naquele jogo no momento que se fizesse o terceiro gol fatalmente resolveria o confronto da Copa do Brasil não aconteceu e faz parte do jogo depois o São Paulo conseguiu um gol lá ganhando os pênaltis enfim mas os jogos no Allianz os dois jogos as duas vitórias que o Palmeiras teve no Allianz no ano foram jogos que o Palmeiras foi superior ao São Paulo assim como no Morumbi o São Paulo quando jogou com o Palmeiras no campeonato paulista no primeiro turno perdeu de 1 a 0 mas foi muito superior durante todo o jogo o Palmeiras fez o gol no início depois deu a bola para o São Paulo jogar e o São Paulo teve posse de bola criou chances não conseguiu empatar e buscava nada teve inclusive uma bola do Marquinhos na trave que foi um pecado dar uma bola na trave mas é o C né o que vale é o resultado do jogo mas o São Paulo fez um bom jogo no Morumbi e perdeu no campeonato brasileiro também se repetiu o São Paulo fez um bom jogo no Morumbi quando estava ganhando os acréscimos teve duas desatenções e acabou perdendo o jogo méritos do Palmeiras de não desistir do jogo mas o São Paulo foi melhor naquele jogo do campeonato brasileiro não merecia ter saído derrotado merecia ter ganhado o jogo no campeonato brasileiro então as duas derrotas que o São Paulo teve no Morumbi foram derrotas jogando melhor que o adversário assim como as vitórias do Palmeiras no Lions foram jogando melhor que o São Paulo enfim e esse confronto de hoje é um confronto que deixa claro para o torcedor de São Paulo se tem alguma coisa para tirar de bom nesse ano é que o São Paulo com o elenco que tem hoje com o treinador que tem o São Paulo consegue construir taticamente estratégias para enfrentar o Palmeiras de igual para igual e a prova foi hoje o imponderável do futebol se sobrepôs o São Paulo jogando melhor que o Palmeiras teve um jogador expulso teve um pênalti no lance também infantil que o cara não pode subir numa bola daquele jeito com a mão alta ele até tentou tirar a mão da bola mas acabou deu a chance para o adversário não fizeram o gol e ainda no decorrer uma jogada que o São Paulo trocou um gol porque o Beraldo foi muito inteligente derrubou o Henrique que ia fazer o primeiro gol dele com o profissional contra o São Paulo e trocou o gol pela expulsão o jogo já indo sim caminhando para o final ainda ganhou uns minutinhos e o empate para o São Paulo acaba valendo quase que 3 pontos que é um ponto mas é um empate que prova muita coisa para o grupo para o elenco para o treinador para o torcedor inclusive que o Palmeiras hoje não é um adversário que bota medo no São Paulo o São Paulo enfrenta o Palmeiras de igual para igual em qualquer circunstância e ficou o empate para o São Paulo não tem gosto de vitória mas pela circunstância o São Paulo saiu vitorioso hoje do Allianz Parque só que em termos de sequência é muito distante o São Paulo chegar para uma pré-libertadores vai ter que correr muito atrás quem sabe chega eu não vou dizer assim para mim tanto faz se o São Paulo classificar lógico a gente quer que o São Paulo corra atrás o São Paulo busca a vaga para a pré-libertadores apesar de ser um risco como eu venho falando jogar uma pré-libertadores da forma que o São Paulo as coisas são feitas a toque de caixa no São Paulo sem planejamento sem muita cautela então mais com não há fã do momento mas quem sabe o São Paulo estando na pré-libertadores depois classifica vai pegando uma moral só que esse time de São Paulo precisa de algumas algumas melhoras em termos de posições carentes laterais o goleiro hoje tem que abrir um para a gente para falar do Felipe Alves que o Felipe Alves é um goleiro que tem potencial só que o problema dos goleiros do São Paulo não só do Felipe Alves de todos que passaram pelo São Paulo depois do Rogério é a oscilação é o cara é o goleiro oscilar é o goleiro não ter não ter uma sequência hoje o Felipe Alves sem dúvida nenhuma fez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo salvou o São Paulo da derrota pegou pênalti teve uma falta lá teve uma jogada no primeiro tempo de bola de gol que ele defendeu um chute e teve um lance do Scarpa também que foi no cantinho que a bola quase escapou e entrou mas ele salvou estava na bola então uma excelente partida do goleiro e fica isso fica essa lição para o São Paulo para o grupo para o elenco que a gente consegue enfrentar o Palmeiras igual para igual agora o que a gente precisa para o ano que vem evoluir um pouco mais para conseguir enfrentar o Flamengo igual para igual que a gente ainda não enfrenta e errar muito menos do que foi errado esse ano mas valeu pela circunstância do jogo pelo ponderável do futebol que atuou muito nesse jogo valeu a pena o resultado para o São Paulo curtiu o vídeo torcedor tricolor? não esquece de deixar seu like comenta, compartilha dá essa moral para a gente para você poder estar sempre bem informado sobre tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube segue a gente lá também nas redes sociais no Facebook, no Instagram no Twitter e no TikTok